Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou Chegou meio cego assim, então meu pai perguntou Eu sou cego, sabia? Você é cego? Totalmente, totalmente Cego, cego desse olho aqui Você não consegue ver? Não, zero, zero Jura mesmo? E esse aqui, quase cego Caralho Coisa que muito pouca gente sabe Por isso que eu venho com a Andresa Porque senão eu vou esbarrar em tudo Pra passar por aqui agora foi o maior sufoco Mas por que, ô Peter? Glaucoma Pegou a minha visão Eu cheguei nos Estados Unidos em 2015 Eu interrompi você Não, não, não Esquece a história do meu pai Não, não, a história do teu pai deve ser maravilhosa Porque ele é igual o meu irmão Mas enfim, cara É uma coisa que eu não falo pra ninguém Mas o que aconteceu? Glaucoma Minha mãe tem, minha irmã Minha mãe teve, né? Glaucoma Ficou cego de olho Minha irmã teve, ficou cego de olho Eu tive, fiquei cego de olho Aí esse aqui A visão periférica vai reduzindo Então, por exemplo As pessoas me dão a mão Eu não vejo a mão da pessoa Se eu olho pro rosto dela Então, em 2015 Cara, eu não tinha isso Foi vindo muito rápido Acelerou muito rápido Aí perdi a visão do olho Consegui operar esse outro olho aqui Pra tentar conter E conseguiu? Contém, mas aos pouquinhos Vai perdendo Vai perdendo a visão Até, vamos ver, cara É muito difícil Cada ano que passa Fica mais difícil, né? Olhar pra câmera A gente vai conseguindo Você se preocupa De não conseguir enxergar nada? Daqui a pouco você perder a visão mesmo? Eu já me preocupei muito, cara Eu ficava meio depressivo Quando eu acordava no dia seguinte E falava Puta, minha visão tá pior Do que tá ontem Isso me deixava muito pra baixo Isso me fazia vontade De desistir do canal De querer parar A Andressa sabe os momentos que eu passei Mas aí hoje tá meio controlado, né? Eu vejo você Mas vejo só o teu rosto Então é bem Eu sou deficiente de visual Isso te atrapalha no dia a dia? De que forma, assim, cara? Não, porque eu não saio de casa Então na minha casa eu ando tranquilamente Mas, por exemplo Sozinho na rua não dá mais pra mim, não Eu tenho que ser honesto e falar Não dá mais Eu não consigo mais ver as coisas Tipo, se eu for no cinema Se me largar no cinema Então eu lascou Não vou conseguir Pra ver televisão? Pra jogar um jogo? Consigo, consigo Não, pra jogar um jogo Eu já não consigo mais Porque eu olho pra tela Aí eu não vejo os cantos Então vem algum Vem um inimigo do lado Não dá Você consegue Mas você vai muito mal Vou muito mal Exatamente E nem no cinema, nada? Não, cinema eu vejo Cinema eu consigo Só que eu tenho que sentar lá atrás Entendi Pra poder ficar da visão periférica Pra botar aqui Exatamente Entendi Exatamente Por isso que eu sempre Por isso que quando eu estou chamado Por exemplo, pra sessão de imprensa Pra ver filme Eu falo, olha Primeiro, eu tenho que ir com a Andressa Com a minha mulher Não tem jeito Eu não posso sozinho E já é um sufoco Porque eles só dão as vezes Pra uma pessoa só Mas eu consigo com a Andressa E segundo Eu não posso sentar na frente Eu lembro que quando eu fui ver Matrix Que me arrumaram a sessão de imprensa Cara, eu tava na segunda fileira Tipo Eu falei, pô Andressa Impossível Vambora Acabou Acabou o filme Eu tive que ir embora Porque eu só vou ver assim A Legend Eu vou ver assim Não dá Aí eu tenho que sentar lá atrás É assim E sim, pra muitas pessoas Às vezes as pessoas Barram comigo na rua E muita gente pode achar Ter a noção Que eu sou um cara meio metido E tal Porque eu não vejo, cara Eu não vejo Pô, quantas pessoas Já deixei no vácuo E fez assim pra mim Com a mão Pra me dar a mão Mas a gente já vai criando Mecanismos, né Por exemplo Eu sei que eu sentei aqui Você ia fazer assim pra mim Então já começa a olhar pra tua mão Entendeu? Entendi A gente faz isso Mas também, ó Olha da onde sai a mão Você sabe que a mão vai sair daqui É, exatamente Você é o cara que chega perto Grudado em você E faz assim Aí a Andressa Peter A Andressa fala Por exemplo Nos Estados Unidos Quando a gente tá lá Não tem problema Porque lá a Andressa Estou com alguém Alguém faz assim A Andressa fala Peter, mão Ninguém sabe o que é mão Opa, faço isso Tranquilo Tô bem Aí teve uma vez Que aconteceu uma coisa muito engraçada Eu tava na fila Num supermercado lá Aí o cara O cara do caixa Começou a cismar De falar comigo Tava falando pra caramba Super Falando, embalando As compras, não sei o que Aí eu falei alguma coisa Que o cara gostou Aí a Andressa Peter, mão Eu fiz assim Aí a Andressa Não, não, não High five Era high five Ah, desculpa Putz, cara Caraca, que horrível Que horrível Mas o meu irmão ainda é pior O meu irmão é pior, cara Porque ele ainda sai de casa Meu irmão tava outro dia na academia Mas ele também tem glaucoma? Igualzinho o meu, cara Cego de olho E ele tá pior É pior Porque ele tá com catarata Agora ele já não enxerga porra nenhuma Nossa Então ele tava uma vez na academia do meu irmão Chegou ali na ponta Na academia de jiu-jitsu Ele chegou Pô, que ele maluco tá me olhando, né? Pô, beleza Continua conversar Aí ele olha dizendo Pô, aquele maluco não para de me olhar Aí tirou o sapato Entrou no tatame Foi lá, foi lá com o cara Qual é, meu irmão? Por que ele tá me olhando? Aí o cara Cris, você é o boneco, cara Pra dar soco Isso acontece, cara Outro dia ele tava na academia Ele tava na academia Malhando Foi sentar Sentou com a bunda em cima da mulher Que tava na mesa Fazendo o abdominal Aí, desculpa aí, cara Eu sou deficiente visual Porra É esse que o problema Não sai Mas não tem catarata O que eu enxergo Enxergo bem nítido, sabe? Enxergo nítido Mas é bom que as pessoas saibam disso Eu só não falo muito Porque você resolveu não contar Não aparece É um papo que não aparece É, não aparece Apareceu agora Eu não quero fazer um vídeo Eu sou cego Porque eu sou cego As pessoas não sabem Mas eu sou cego mesmo Deficiente visual De ter que parar em vaga De deficiente mesmo, cara Esse é o lado bom É, é De poder pegar o ônibus Você pode pegar o ônibus Virar? Não sei Bom, enfim Pode, pode Pode? Você tem a carteirinha só, né? Eu poderia me aposentar também É O problema é que ia ficar estranhar Só na fila do Ainda não Vai se aposentar? Poderia, não poderia? Não, acho que não Você ainda tá produtivo, né? É verdade, é Mas o Cris se aposentou Ele não tá produtivo É, ele não O teu irmão? Ele se aposentou Ele realmente não dá pra ele, mãe Tá muito ruim É pior que o teu É pior porque o que eu te falei O pouco que ele tem Ele vê embaçado Nossa É como eu tirar meu óculos Se eu tirar meu óculos aqui agora Lascou E o que você vê agora sem óculos? Sem óculos eu não vejo outras expressões Eu não consigo nem identificar Pra isso você tem um bigode Quantos dedos eu tô mostrando? Deixa eu ver Faz de novo Três Ah, mentido Mentira Salafrário Salafrário Não, mas é, mas é, cara É radical mesmo A parada é radical Ela sabe As frases que eu passo Que foda, cara Bom Bom, aí eu vou botar o link na descrição Com a história do meu pai Eu já contei essa história Não, pera aí, cara Agora conta pra mim Meu pai, tá bom Meu pai, ele não dá tchau, né? Então ele para Vem um senhor Deficiente visual também Não consegui enxergar direito E meu pai pergunta Onde é que fica a garopaba? Eu falei, o quê? Então o puto O velho é cego E o surdo E surdo O quê? Falando, garopaba Aí o catarinense ele faz Ele dá muita coisa Pega a primeira direita No retrovisor Tá o velho Dando instrução ainda E eu falei, pai O senhor tá dando instrução ainda Cara E meu pai deu a volta na quadra Que demorou uns seis minutos E o velho quando chegou E aí o senhor chegou Na hora que o velho falou E meu pai falou Muito obrigado Aí a gente foi Caraca, tem gente que assim Me interrompe no meio É o meu irmão Um pouco assim também O velho tava A descrição dele Era tão grande Que deu pro meu pai Dar três voltas na quadra Chegar lá no final Da descrição Mas ele não era Era uma piada de cego Agora fica meio chato Fazer essa piada Com cego na minha frente Você não devia fazer isso pra mim não Fica politicamente incorreto Eu senti Mas como você pediu Eu resolvi fazer Beleza Mas eu não sabia que tinha cego não Me senti um pouquinho estranho agora Entendi Mas e Tu entendi Entendi Mas tudo bem Porque também se você me encontrar na rua Você não vai me reconhecer Porque você é cego É verdade Então tá tranquilo É verdade É verdade É verdade É verdade